Canal brega exclusivo Ela tá ousada, da put anh pra balada E pra deixar o clima que te menda com a sentada E pra deixar o clima que te menda com a sentada Papai, a gente pega, já que tu tá mais ousada Tôma gep appointments, ela tá mais ousada Tôma implease e strings assim Tão implease e strings assim Papai, a gente pega, já que tu tá mais ousada Vê comOTHER T atenção toma 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 Se tá com raiva cai pra cima, não tem pra ninguém Já saiu disparada, rédeus é da quebrada A recalcada entre choque é a mais cruzada Num baile tira onda, a mina representa Quando ela faz o quadra de um PC câmera, leva a mera Ela já tá usada, da puta pra balada E pra deixar o clima quente, menda com a sentada E pra deixar o clima quente, menda com a sentada O papai hoje te pega, já que tu tá mais ousado O papai hoje te pega, já que tu tá mais ousado Toma xeré com a moça, toma xeré com a moça pancada Toma xeré com a moça, toma zã pancada O papai hoje te pega, já que tu tá mais ousado O papai hoje te pega, já que tu tá mais ousado Toma xeré com a moça pancada Toma xeré com a moça pancada Cê é o bichão Mendes Tô com a cana, tómate, 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 tómate